o salve salve rapaziada firmeza mais um vídeozão família no vídeo de hoje mano é o seguinte trouxe aqui meu jetta para oficina você estava comentando muito no vídeo mano coloca a roda 18 no jetta coloca a roda 17 foi tanto comentário que até esqueci a roda vocês pediu para colocar no jetta vou colocar isso o filme no jetta hoje vou colocar também a roda nova no jetta olha só aí eu trouxe aqui oito trouxe minha bmw8 para a loja cheguei aqui na oficina cheguei com a 8 aqui mano lasque aqui é um carro de pau aqui ó que saiu queimando pneu em parei aqui já foi deixar 8 aqui ó daqui a pouco vai ter trocar a cor nova da 8 colocar uma cor nova na 8 família ser bem diferenciada e 8 vamos descer aqui o jetta da carretinha descer o jetta da carretinha aqui ó descer o jetta da carretinha e daqui a pouco nós vai mandar envelopar essa 8 da rapaziada vai ver o pai 8 de uma cor diferenciada vai ser bem top tá esse jeito aqui vamos só colocar em seu filme mesmo e trocar roda você tá comentando bastante trocar roda é um jetta turbo tá um jetta 2012 turbo mano se inscreva no canal da você for novo aqui no canal compartilha o amigo 23 nós está batendo 200k até o final de fevereiro família porque não sabe também eu vendi mais xr e trazendo a vida real em breve tem moto nova no canal tá rapaziada vamos entrar aqui ó aí ó temos escrito falando no instagram no ilha coloca a roda 18 num jetta ou foi 18 ou foi 20 não vê aqui a roda 18 como é nem sei que roda 18 é aqui então com a roda 24 ó bem grande bem top vamos ver aqui a roda 18 se está comentando muito essa roda 18 é que roda é essa 18 não não foi 18 não essa roda aqui mano você é doido mas a roda é horrível aí eu esqueci o número da roda que você estava pedindo para colocar velho eu sei que teve uma roda que estava comentando bastante no colocar no jetta tá mano essa roda 13 é da hora em essa roda 13 aqui tá na hora no jetta velho faz o seguinte comenta aqui no comentário desse vídeo uma roda por jetta tá comenta assim o número da roda tá me tá colocando no jetta tá família que essa roda 18 aqui ou não realmente a roda 18 que é horrível velho opa 16 também não presta ó isso aqui também não colocaria no meu jetta essa não colocaria pra isso mano ó tá vendo cara horrível essa roda isso aqui tá até um jeitinho mas o resto é só roda feia família em por aqui essa roda aqui mano essa roda que vocês não podem gostar mas vou deixar com essa roda galera essa roda aqui mesmo a mano ficou feio não foi acho que foi o procurar diferenciada mano comenta tá comenta alguma roda por jetta uma roda fica top no jetta também gostar e colocar em colocar uma orbital no jetta a pessoa colocar uma roda orbital no jetta família já ficar muito louco em ficar louco louco em vamos ver aqui a roda aí essa roda aqui não me agradou muito não achei nem a roda para falar assim nossa essa aqui mesmo vou colocar uma roda meio que puxaram para o modelo do coroa vamos ver aqui uma roda do corolla velho essa aqui é eu nem sei como é a roda do jetta original estou por fora mesmo tô perdidão aí velho vou deixar essa roda aqui ó pronto sem enrolação vamos parar com essa roda aqui vamos parar nessa roda vou deixar essa roda aqui até vocês comentar uma roda diferente tá você vai comentar uma roda diferente por jetta não vai ficar essa rota aqui uma roda vou deixar só por algum tempo até vocês comentar a roda colocar nesse carro da roda oficial é não ficou tão bonito ficou tão feita ficou minha boca não bota aqui no seu filme no carro calma aí vamos ver aqui aplicar a película né colocar a película mas comendo aí ó mais ou menos aqui assim a película colocar uma película né colocar uma pelica 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 azulzinho para a hora vai ficar baloso é ficar a luz já tem mais os caras falam que fica feio não sei o que então vou deixar pretinho mesmo o filme zinho aí né aqui ó aí família ficar diferenciado estejeto em ficou pelo do camelo em convite o brilho do carro mas tá vocês falam tanto meus carros aqui daí como ele tá no carro deixei tudo certo a brilho metálico tudo mais vamos botar um brilhozinho aqui eu não gosto de botar brilho no jetta deixa assim sem brilho tá deixa assim ó um brilho eu não uso metálico nos carros não tá usar metálico aqui vai estragar o carro deixa assim só um pouquinho de brilho tá sem brilho nenhum ele ficar um branco da hora deixa assim ó pronto vamos sair aqui da oficina o jetta tá pronto botar só eita 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 quase eu bati no camaro hein rapaz era melhor pra mim hein ia bater meu jetta no camaro já pensei uma coisa dessa você tá doido vamos fechar aqui a janela do jetazão calma família calma aí jetta calma aí fecha janela do jetta jetta 2012 top né papai fecha o teto solar chuveiro maior carro né pronto lacrou o carro jetão 2012 mano alinhada em biturbo biturbo não tá turbo tá turbão com o carro ó o banco zão do jetta com a interna branca da hora tá andando esse esse aqui tá andando pai era só para dar um rolê aqui mano vou quando eu vim ó nossa eu sou doido mesmo aí eu corri para longe com o carro aí e se ligar o carro sem querer ó eu liguei o carro sem querer rapaziada só que mais não é doido vamos lá voltar para a oficina para trazer o jetta para casa e o camaro também a carretinha dá para você irmão um jetta turbo velho jetta 2012 turbo tá é um carro ficar pouco tempo com ele em breve vou vender esse jetta é um carro vou fazer muito vídeo com ele peguei o jetta assim mas vou vender vou tá pegando a barca diferente vou pegar um s8 ou então sei lá um carro diferente para vocês aqui né rapaziada vamos pegar por aqui ó bora jetta bora jetta para casa em vou pra casa e é lá o seu lugar é lá o seu lugar e tá jetta bonita em mano jetta jetta a respeito em 2012 ainda papai hahaha como nós parou aqui ó nós ativou o modo veloz e bufosa não foi é o modo raiz parceiro modo veloz e bufosa vamos tá subindo aqui ficar esse carro na carretinha a subir né só subir a carretinha bom o e está só enrolando ele não mostra a foto a foto não mostra logo a nova e 8 a cor mano chega de enrolação para vocês tá vou lá em casa agora aí a volta aqui na oficina mostra para vocês a nova cor da minha bmw e 8 família ficar top essa em pronto cheguei aqui fui ali também um banho de piscina vestir a minha roupa de novo aí nós é raiz mesmo vestir a roupa hoje parceiro não andei nem uma hora de loja na rua com essa roupa vou pegar aqui novo ou vou até a pena lá na loja cara falou mano vem pegar oito que hoje tá pronto hein deixei oito lá aqui eu acho que era 10 e 20 parece ver ação opa já são 15 horas 15 horas e 57 minutos quase 4 da tarde já 16 horas para resumir os mais chegado vamos lá na loja de a a pé mesmo andando a pé e me faz um exercício zinho né um exercício zinho né faz um exercício zinho para estirar as pernas né fazer um exercício tem vídeo no canal eu subi nessa torre aqui dá conseguir subir essa torre a pé tá foi meio que um vídeo escalando a torre tá a torre secreta manda aqui um dia sai para vocês a mega atualização do rebaixador de brasil com novo mapa e tudo mais tá atualização bem completa tem vídeo no canal como eu mostrei para vocês novo personagem tudo mais mostrei tudo em detalhes da fazer só você assistir aí o vídeo tá bem top vamos ficar chegando aqui na oficina né chegando na oficina o que é isso o oficina é mano só tô diferenciado é oficina né chegando na oficina família daqui a pouco para vocês sem enrolação enrolei demais né vou mostrar para vocês aqui a nova cor da i8 que vai ser na cor ver 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 essa família é a nova cor da minha bmw8 família que top em fiquei com um vídeo e um clipe em 3 2 1 eu acho que nós tivemos tudo Rapaziada, essa foi a nova cor da minha BMW BMW 8, minha nova cor da minha nova BMW 8, rapaziada, ficou top demais na cor vermelha, optei por vermelho Mano, esse vermelho aqui é um vermelho louco demais, ó pra isso aí, que vermelho top, hein rapaziada Que vermelho lindo mesmo, hein, esse vermelho aqui pra bugar todo mundo na rua, tá, rapaziada, ficou linda demais Minha opinião ficou top, tá, comentei se gostou da nova cor da i8, na cor vermelha, né, na cor diferenciada Esse vermelho aqui, mano, é um vermelho muito louco, hein, rapaziada, ficou pelo do camelo de mais a i8, hein Aí, ó, tô fazendo um projetinho top nesse carro, tá, vou você mudar a roda dele, tá, colocar uma roda diferenciada Comentei alguma roda pra essa i8 também, sei lá, véi, ó pra isso aí, ó o ronco da i8, ó Rapaz, que i8 do ronco top, rapaziada, que top, hein Olha só a interna desse carro, mano, que lindo, hein Cê tá doido, véi, quem tá já cansado da i8 no canal, a minha BMW em i8, né, a minha BMW em i8, ó, pai, e oito, né Eita, eita As curvas ferradas, hein, as que bateu ali ainda, ó, ô piloto doido, o piloto aqui é cachorro louco, hein Tá nem aí, pô, não achei dinheiro mesmo, se bater o carro quebrou, né, nós manda consertar de novo Pô, não tem problema com nós não, pai, tem estresse não, né, bateu o carro, quebrou, conserta, pai Mano, o carro tá insano demais nessa cor, hein, véi Ó pra isso aí, mano, ó pra isso, véi, cê tá doido, titio, ó pra isso aí, ó Vou tentar colocar o drone pra mim filmar aqui, mano, descer aqui, subir o drone, hein, pera aí, pera aí Cê tá doido, família, que filmagem top com drone, que filmagem top, vê, essa filmagem aqui ficou chave demais, hein, cê tá doido, mano, é o seguinte, vou deixar o botão por aqui, tá, é nóis do coração, tá, nem vou tá pedindo mais like, inscrição, tá, faça a sua parte aí, mano, se inscreve no canal se você quiser, se ele quiser deixar o like, deixa, se não quiser, deixa o deslike aí, fica a sua vontade, tá, o dedo é seu, faz o que você quiser, tamo junto de coração, tá, família, tá parecendo o vídeo na tela, só clicar no vídeo desse, continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado, rapaziada, falou, valeu, Fui, até os próximos vídeos, famílias, tamo junto de coração